Fala aí pessoal, estamos aqui mais uma vez, mais um vídeozinho aí falando sobre iluminação, composição de iluminação e tal e etc, como você planejar, qual iluminação você vai aplicar no seu desenho na hora de pintar. E dessa vez eu vou comentar um pouquinho como que esse cálculo de iluminação começa a ficar mais complicado. Como a gente viu aqui, o princípio da coisa é você pensar em um ponto de luz e um ambiente preto. Para simplificar as coisas, você sabe que você vai poder fazer a parte onde a luz principal não está pegando vai ser preto, certo? E a parte onde está pegando a luz vai ser o tom do objeto com a passagem de cor para a luz secundária que é o preto e o especular ali de acordo com a intensidade que você desejar. Se for um especular mais concentrado ou uma pele mais seca ou dependendo da superfície que for fazer, você vai calcular o especular separado de acordo com isso. Então é mais simples. Então a iluminação começa a ficar mais complexa, principalmente pela diversidade de pontos de luz, de tipos de iluminação e pelo fato de elas estarem trabalhando juntas. Dificilmente você vai... por exemplo, se você está na sua casa agora, você está no seu quarto. Se você é de dia e tem uma janela aberta, você vai estar recebendo a influência da luz da janela. A luz da janela não é uma luz focal, não é um ponto de luz, como eu tenho aqui nessa cena aqui um cubo, um ponto de luz aqui. Se bem que esse cubo aqui está quase como uma área, mas ainda está funcionando como um ponto de luz. Ele é uma área de iluminação, mas ele está concentrado aqui, então seria um ponto de luz, certo? E... como se fosse uma lâmpada, né? A janela já é uma área de luz maior, né? Ela tem um tipo de iluminação diferente. O especular dela, o reflexo dela vai... vai se aplicar na superfície diferente e tal, então ele vai dar um efeito diferente. Essa luz que está vindo da janela também vai estar batendo nas paredes, né? Que vão estar refletindo essa luz de acordo com o tom da tinta que tem a sua parede. Se for uma parede branca, ela vai ter só, digamos, a influência da luz. Mas se for uma parede vermelha, roxa, azul, sei lá, ela vai ter essa alteração da cor. Então como que a gente pode entender isso daí? Eu vou deixar a cor aqui branca novamente, porque além de calcular luz e a diferença entre as luzes, quer dizer, luz e sombra é uma luz mais forte, uma luz mais fraca, e o reflexo, a gente tem que calcular cores da luz também, né? Eu vou aplicar nessa cena aqui um ground plane aqui, que seria um chão. Que até a bolinha nem está encostando no chão aqui. Mas só pelo fato de eu ter aplicado esse ground aqui, a luz está batendo no chão, está iluminando aqui. Essa parte mais clara com certeza vai iluminar aqui, e a parte mais escura também vai ter a sua refração, que vai causar esse efeito que a gente está vendo aqui. Que já vai complicar um pouco as coisas na hora de você sombrear lá no... no teu desenho. Se a partir de agora você for fazer um sombramento, levando em consideração que tem um plano, um chão iluminado, você vai ter que levar em conta a iluminação que está vindo do chão. Certo? E se por um acaso, aqui no caso, o material desse chão aqui é branco, deixa eu só confirmar, cinza, né? Vamos deixar branco. Se ele for branco ele vai ficar um pouco mais forte só. Porque é branco, né? Porque é branco, né? Se for um tom neutro do branco ao preto, digamos assim, ele não vai ter alteração na cor. Porém, se for um piso amarelo, a gente vai perceber que a parte de baixo aqui teve essa influência desse amarelo. Como aqui é branco, eu consigo perceber nitidamente que a luz que está vindo de baixo é amarela, certo? E aqui vem aquela guerrinha de força, né? A queda de braço entre as luzes. Sempre a luz mais forte vai sobrepor as mais fracas. Essa é uma regra. Por mais que tenha uma luz secundária aqui, a gente consegue ver ainda o contorno da ação da luz primária, que é a luz principal. Só que agora, ao invés da passagem da luz do tom aqui ser diretamente para o preto, ela está sofrendo a influência do amarelo, que é a luz de baixo aqui do chão, que está pegando até essa área aqui, ó. Aqui eu não vou ter como isolar. Deixa eu tentar virar o ângulo aqui para a gente ver mais só a luz. A luz ambiente é mais ou menos isso aqui, ó. Então ela está atingindo a superfície até lá em cima quase, porque ela vem de todos os lados. Vocês podem até perceber que ela não tem um specular definido. Ela não vai ter um... Porque ela não tem um ponto de luz focal. Ela só tem a luz ali. Mesmo que a superfície tenha um specular, ela não vai se concentrar num ponto como a luz. Então já é uma forma diferente de pensar. E já vai alterar o modo como você vai calcular essa aplicação da iluminação no teu desenho. Se... Se... Essa bola for vermelha... Deixa eu colocar aqui... Vamos usar o vermelho aqui. A parte de baixo vai ficar levemente amarelada. Como o vermelho, que é uma cor muito forte, né. Olha, ele aparece bem pouco. Olha, ele vai... Quando está pré-renderizando, ele... Aparece mais, mas daí ele vai perdendo a força. Esse canto aqui, ó. Seria a área onde ele está pegando reflexos. Seria tipo... A função do specular aqui. Só que... É... Refletindo o chão, né. Tipo, o chão é amarelo, então... Ó... Por causa dessa área iluminada aqui, ó. Ele está refletindo. Ó, eu virei a cena pra cá. Então essa área aqui entrou na área de reflexo. Da cena da bola aqui. Então você tem que levar tudo em conta. Por que não aparece essa faixa amarela quando eu viro pra cá? Porque lá atrás... Não tem uma área amarela iluminada como tem ali do lado. Beleza? Então é tudo uma questão de cálculo. Quanto mais você conseguir... Quanto mais... Correto você fizer esse cálculo... Mais real vai ficar a tua cena. Beleza? Se eu aumentar aqui o specular dessa... Deixa eu pegar e colocar... Volta um tom parecido com um tom de pele pra gente... Que muita gente quer aprender a pintar pra pintar ser humano, né? Então... Voltando num tom mais ou menos pele... Bom, voltando aqui rapidinho, né? Porque... Sempre que você escolhe gravar o vídeo... Essa maldição do telefone... É... Se aplica, né? Então... É complicado. Então... Pegando esse tom de pele aqui... Você vê que... Quanto mais claro... O... O tom... Mais influência ele vai sofrer... Pelo tom aqui... Secundário ali, que é o amarelo. Se for um tom mais... Saturado... É... E mais escuro, tipo... Deixa eu aumentar a saturação aqui... Ó... O roxo aqui... É um tom mais escuro... Ele não sofre... Ele fica um amarelo leve aqui... Mas por ele ser muito saturado... Ele tem menos influência... Agora aparentemente, ó... Os tons... Por mais que esteja saturado... O azul... Por ele ser leve... Ele teve a influência do amarelo... Porém... Como a mistura de azul e amarelo... É verde... A gente não vai ver... Um amarelo... Aqui a gente vai ver o verde, né? Então na hora de você pintar... Digamos que você está pintando com lápis de cor... Você pode já calcular... Que a luz que está vindo de baixo... Você pode fazê-la com verde... Ao invés de você passar o azul... E daí passar o amarelo em cima... Para você conseguir... Porque de um jeito ou do outro... Você vai conseguir... Esse mesmo tom aqui... Só que como lápis de cor... É um material que mistura legal... Seria melhor você trabalhar... Com... O próprio verde já... Para fazer essa mistura... Beleza? É... Como no caso aqui... No verde... Vai ficar mais verde ainda... Praticamente nem aparece... Só a luz... Porque é um tom que tem tudo a ver com o amarelo... Azul e amarelo a mistura... Como no laranja também... Ele vai ficar só um laranja mais... Mais claro... Porque é um tom que tem tudo a ver... É... Com a cor... Então quanto mais saturado... Menos a influência... Você vai ter... Da cor secundária... Agora quanto mais fraco o tom... Ele vai receber uma influência mais forte... E a pele está nesse... 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 Nesse jogo aí... A pele normalmente sofre uma influência forte do ambiente... É uma influência bem... Considerável... Então... A luz ambiente... Altera bastante a pele... Beleza? Lembre-se disso... Na hora que você for pintar... Se estiver criando uma iluminação... Então esse vídeo aqui... O objetivo dele é só explicar... Por que que... As iluminações se tornam mais complicadas... Né? Antes da gente pegar... Para entender melhor... Uma... Iluminação de uma foto... Por exemplo... Certo? Vou deixar esse tom de pele aqui... Agora se eu diminuir a rugosidade... Também... Um... 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 Uma superfície que reflete tudo... Até mesmo aquele ponto mais claro aqui... Que é o do chão... Se torna um ponto de reflexo... Certo? Porque a superfície reflete tudo que for mais claro do que ela mesma... É como um carro branco, né? Se eu deixar isso aqui branco... Ele vai pegar menos reflexo... Você não consegue nem ver o Specular... Porque o reflexo... Obviamente você vai conseguir refletir aquilo que é mais claro... Do que o tom da superfície... Se eu deixar isso aqui escuro... Quase preto... A gente consegue ver bem certinho o reflexo lá... Daquela área... Mais iluminada do cubo ali embaixo... E se eu deixar totalmente preto... O reflexo fica mais nítido ainda, né? Beleza? Então são... São coisas assim, ó... É... Compreender a ação... Do Specular, do reflexo... É... De acordo com... A rugosidade da superfície também é bem importante... Se eu for deixar um Specular mais forte... Se lembre que quanto mais escuro for a superfície... Mais reflexo ela vai pegar... Se for mais rugoso não vai ser tanto assim... Porque às vezes o reflexo espalha tanto... Ó... Vou deixar isso aqui preto e eu vou aumentar a rugosidade... E essa área amarela aqui que está refletindo... Vai perder um pouco da... Ó... Se espalhou... Se eu aumentar aqui... Ela vai espalhar mais... E praticamente nem aparece... Aumentando mais aqui... A rugosidade... Praticamente ela some, ó... Ela virou simplesmente uma área... Influenciada pela luz amarela que está vindo de baixo... Então tem esses detalhezinhos aí que você tem que ir estudando com... É... Com o tempo, né? Isso tudo complica... O cálculo... De uma iluminação mais correta... Na hora de você calcular... A iluminação ficar mais difícil... Muito bem... Bom... Então... Aqui a gente tem o... Tom de pele aqui... Mas isso aqui ainda seria... Um chão, né? No ambiente... Preto... Tipo um estúdio, sei lá... Um ponto de luz... É... Um chão amarelo... E o ambiente preto... A gente pode alterar isso aqui de várias formas... Por exemplo... Adicionando um novo ponto de luz... Que é o que o pessoal faz muito nos... É... Em estúdio fotográfico... Eu coloco mais um ponto de luz... Então... Ó... Eu tenho aqui... Um ponto de luz... E o seu especular... Segundo ponto de luz... E o seu especular aqui... Aquela guerra de força continua, né? Aquela queda de braço... A área mais intensa de luz... Sobrepõe sempre as mais escuras... É óbvio... Eu vou excluir aqui o... Vou... Fazer sumir o ground plane... Só para a gente... Perder essa influência... Para vocês entenderem aqui, ó... Agora a gente tem uma influência de dois pontos de luz, né? A sombra vem... Ela estaria... Continuando aqui, ó... Mas como eu acendi... Mais uma luz aqui... Eu interrompi essa sombra... Com mais um ponto de luz... E exatamente onde nenhuma das duas luzes estão conseguindo atingir a superfície... Eu vou ter... A luz ambiente... Né? Eu não tenho nenhum outro... Nenhuma outra fonte de luz aqui... Então vai ser a luz ambiente... Que é o preto... Ou... Como no caso que a luz está vindo de baixo... É... Vai ser a luz do chão... E ela também vai fazer essa quedinha de braço ali com... O... A luz ambiente aqui... Certo? Então... Onde ela não conseguir chegar... A luz ambiente vai predominar... Onde ela conseguir chegar... Nesse caso aqui... Ela praticamente... Pega toda a superfície... Ela só vai perdendo um pouquinho da força... Então cada vez a gente tem menos sombra... Na imagem... Se eu pegar esse ground plane aqui... E deixar ele com uma cor mais escura... Ele também vai perder a intensidade... Ó... Ó... A força dele já ficou... Bem mais amena... Menas força, né? Tá vendo, ó... Deixar ele quase preto aqui, ó... Não é... Preto como se tivesse desligado... Né? Porque sem o chão ali é preto... Eu ligando um chão aqui embaixo... Um chão amarelo escuro aqui, né? Ó... Essa é a cor do chão ali... Eu já vou ter... Essa corzinha aqui... Beleza, mano? Pra complicar mais isso aqui... A gente pode colocar... A iluminação ambiente... Por exemplo... Eu posso deixar o ambiente mais claro... Excluir o ground plane aqui... Ó... Se tivesse sem o chão... Um ambiente totalmente claro... Essa bola flutuando no ar aqui... A parte aqui do... Do preto praticamente some, ó... Não tem nenhuma área mais preta aqui... Certo? Então isso aqui já... Na hora de você fazer assombramento... Você vai ter que calcular... Aonde que tá... É... Aonde que o... Que o personagem tá... É... Pra você conseguir calcular... Bem... A iluminação... A gente percebe que também tem um contorno de luz aqui em volta... Que é uma espécie de um reflexo... Do ambiente... Se eu reduzir aqui o... Se eu reduzir o especular... Vai diminuir isso aqui... Mais uma... Veja que tem uma concentração de luz nas bordas aqui... Conforme a superfície vai se aproximando... Das bordas aqui... Ele vai pegando um reflexo... Dessa claridade que tá vindo... De volta... Do que tá em volta... Do objeto... Beleza? Também é algo que vai complicar um pouco... Porque toda lateral que você tiver... Você vai ter que calcular isso... Mesmo onde tem a sombra aqui embaixo... Ele vai tá pegando um pouquinho esse contorno... De luz... Sempre vai ter esse contorno um pouco mais claro... Por causa do ambiente... Então a iluminação ambiente complica muito... Na hora de calcular... Se esse ambiente tiver uma cor... Vamos jogar uma cor aqui nesse ambiente... Então aqui... Vou jogar mais uma vez no amarelo... Ele vai amarelando tudo também... Ó... Tá vendo? Se todo o ambiente é amarelo... Eu vou ter essa influência... É... Essa guerra de força... Mais uma vez, né? Então a passagem de cor vai ser basicamente do tom... Do objeto... Pra luz ambiente... Como a luz ambiente tá amarelada... Eu vou ter a influência do amarelo... À medida... Que a luz primária aqui... As luzes mais fortes, né? Vão perdendo a força... E eles já vão sendo influenciados pelo amarelo... Nesse contorno claro aqui... Que tem nessa borda aqui... Da superfície... Também vai sofrer essa influência... Beleza? Então... Também tem que lembrar disso aí... Então quando você vê uma foto... Você tá vendo... Algo influenciado por... Todas essas situações aqui... Se você quer criar uma iluminação... Que seja parecida com a da foto... Você vai ter que pensar em tudo isso... Por isso que eu comentei no vídeo passado... Que o hiperrealismo... Talvez seja algo... Que esteja um pouco distante da... Da... Exige muita experiência em calcular isso, né? Vou deixar verde aqui... O cenário ficar... Todo... Influenciado pelo verde... Se eu deixar azul... Ele vai ficar influenciado pelo azul... Se eu deixar... Magenta, né? Ele fica magenta... Na verdade o vermelho... Já é uma cor secundária... Digamos assim... Terciária, assim...